Imaginário, da Blu-Nose, é um filme de terror que sofre de falta de originalidade e personagens mal desenvolvidos. Apesar de algumas ideias interessantes e uma reviravolta divertida na segunda metade, o filme não consegue se destacar de outros filmes de terror genéricos. Um amigo imaginário com um lado sombrio. A história gira em torno de Alice, uma jovem que tem um amigo imaginário chamado Shaunsi. Shaunsi, no entanto, não é o amigo inocente que parece ser. Ele tem um lado sombrio e perigoso, e logo começa a ameaçar a vida de Alice e sua família. Falta de desenvolvimento e referências a outros filmes. O filme falha em desenvolver seus personagens de forma convincente. Liam, o irmão mais velho de Alice, precisa ter o conceito de amigo imaginário explicado a ele, o que é feito com uma referência preguiçosa ao filme Inside Out. Essa referência, em vez de fornecer uma explicação real, apenas destaca a falta de imaginação do próprio imaginário. Melhora na segunda metade, mas sem impacto duradouro. O filme melhora na segunda metade, com uma reviravolta divertida e um terceiro ato que busca a diversão exagerada em vez do terror. No entanto, a reviravolta é muito semelhante ao filme Coraline, e o final não consegue deixar um impacto duradouro. Temas mal explorados. Imaginário tenta lidar com temas sobre os perigos da realização de desejos e como as coisas que imaginamos refletem nossos desejos e medos. No entanto, esses temas são mal explorados e não causam muito impacto. Esquecível como um amigo imaginário de infância. Em resumo, Imaginário é um filme de terror que tem pouco a oferecer em termos de originalidade ou impacto emocional. É um filme que você provavelmente esquecerá rapidamente, assim como seu amigo imaginário de infância. Recomendado para Fãs de filmes de terror genéricos Quem procura um filme com algumas cenas divertidas Não recomendado para Quem procura um filme de terror com personagens bem desenvolvidos Quem procura um filme com temas explorados de forma profunda Fãs de DNA E até a próxima Faltou Fãs de sensibilidade Fãs de filmes de sorte Fãs dek Fãs dehail Fãs de grav manera Obrigado.